Tem até a letra aqui, ó Só saber como vai você Que já modificou a minha vida Razão da minha paz, tão esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar Sobre o teu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você Que já modificou a minha vida Razão da minha paz, tão dividida Nem sei se gosto mais que me ouve você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Não deixe de te amar me faz melhor Não deixe tanta vida pra depois Não deixe de te amar me faz melhor Como vai você Como vai você Como vai você Como vai você Obrigado 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 Obrigado